Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates, e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no GTA San Andreas E para começar o episódio de uma forma diferente, eu resolvi fazer uma tatuagem No vídeo anterior a gente já mudou o estilo de cabelo do CJ, então vamos botar uma tatuagem para deixar ele mais chileira Vamos entrar então aqui no estúdio, as tatuagens Olha só quanta tatuagem tem nesse estúdio, que foda Vamos lá, escolher uma aqui, a gente está rico também, entre aspas, vamos com 3 mil e poucos dólares E ó, o CJ está ficando malhadão já, estou indo na academia com ele Vamos ver aqui ó, upper left arm, parte de cima do braço esquerdo Ó, tem esse simbolozinho ali escrito Descanse em paz, isso daqui é uma arma Vai em outro braço daí né África, por que botar um negócio da África velho? Ó, uma cruz O que que tem nas costas aí? Vamos ver ó Ó, botar aqui ó, Grove, não ali ó, Gang, o Crang Grove, nome da tatuagem Vamos chamar da Grove legal para a gente poder fazer Ih, não tem na Grove velho LS, Los Santos Bem coisa de rapper né, fazer isso Esse aqui eu já abri, confundi aqui, estômago Ó, essa aqui é da Grove, Grove Street Vamos fazer isso daqui ó Bem pequenininha E, lower back Angel, uma faca Vamos fazer um, o anjo que é uma coisa de De gang também E acho que é isso Então bem estileira já Mais pra frente, quando a gente for pra outra cidade A gente faz outras tatuagens Porque eu tô ligado que Liberta mais né Abre mais tatuagem quando a gente vai pra outra cidade Então vamos pra primeira missão do vídeo Acho que fazer lá com o mano O Odin Teve gente me corrigindo aí no Nos comentários falando que não era certo A pronúncia que eu tava fazendo Mas é claro que é pessoal, como assim não é? Pô, esse carro aqui é bem ruim Não tô usando a barra de espaço Pra frear, olha só Ele é... O volante dele é bem duro, velho O cara clica pra virar e parece que não vira Vamo lá E tem... Ah não, tem esse luzinho também ali do... Do Crash, né Crash é aquela... Organização dos policiais corruptos Que obrigam nós a fazer um monte de coisa pra eles Então eu acho que eu primeiro pelo... Pelo do mano O Odin já Peraí que a gente ia pra lá primeiro Então vamo lá Os balas já tiraram de mim ali, ó Do lado que ele deu no carro Tem que trocar de carro Filha das putas Vamo lá Tô chegando aqui já no Burger Shot Eita Quebrou todo o carro, velho Eu sou um bom motorista Vamo lá pra... Pra cena Ah, eu não acredito Tem que voltar entre meio dia e as cinco da tarde Ah, se fuder então Vamo lá no... Do Crash Oh, oh Vamo querendo as balas ali, ó Vem cá, vem Tá vindo na minha direção? Filho da puta Agora morre esmagado Vamo a outra missão então Porque Ninguém foi esperando um tempo nenhum Pessoal, eu tô um pouquinho sem voz, tá? Um pouquinho rouco também Porque eu fui numa festa ontem Eu gravei um vídeo lá nessa festa, tá? Fui junto com a minha namorada lá Então em breve vocês vão ver esse vídeo aí no canal Eu posso tá falando do vídeo e já ter postado Ou ainda vou postar, não sei Tudo depende de onde eu postar esse vídeo aqui, né? Então tá, vamo lá pra... Pra primeira missão do vídeo então Hey, Carl Johnson CJ Oh, shit Come on over here, son Move over, let him sit down, asshole So you finally found time to drop by Man, eu tô ocupado Eu tô ocupado, eu tô burrando minhas mamãs, mano Sounds like a fucking excuse to me Officer Pulaski thinks You're trying to screw with us, Carl Now, you get this straight We own you You're out We can shit on you from such a height You'll think God himself is crapped on you You understand? He better fucking understand Yeah, he better had Time to go to work, CJ And earn your freedom There's a guy I holed up across town You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you We don't like him, and he don't like us Now you make sure he never leaves the neighborhood Not even in a box Get the fuck out of here Mais um trabalho sujo que eles pedem pra gente fazer Ai meu Deus Que escolha agora Roubar o carro dos policiais pra eles ficar a pé Ou roubar o Infernos Vai o Infernos mesmo Vem cá que esse carro aqui é tesudo Vaz do carro metido rico Vamos pegar os coquetéis do Molotov Pra fazer a festa então Eita, um volume de tiro Esse GTA aqui é traçoeiro, cara Não pode ir pra trás se não aparece o carro na frente do nada Pode entrar na tua frente e depois entrar pra trás E olha pra frente de novo Vai estar cheio de carro na tua frente Esse bug aí Eles não arrumaram, velho Quer ver, ó Ó, peraí que não vai aparecer Ó, viu? Apareceu esse fuder da puta do nada Se fuder Vamos pegar o Molotov aqui no bequinho então Um monte de gente sentada nos bancos Sem conversar Só ocupando O local, né? O ambiente Pra parecer movimentado Você pegou os Molotovs Vai até o esconderijo da gangue e queiminha Ah, é aquela missão que a gente tem que invadir A casa dos vagos Eu acho Vamos lá Vamos batalhar aqui pelo Pelo laguinho Eita, filha da puta Chegando já Essa é a missão mesmo Essa é a missão é legal Ó, chegou a encomenda Vamos já cochila aqui Matou esse cara com o chila Pronto Matamos tudo já Vamos pegar as armas deles Ah, é Vou só pegar essa daqui Esse dia não pode nem atirar ainda com o silenciador Não tem habilidade pra isso Vamos trocar aqui os Molotovs agora Isso tá queimando lindamente Queime a outra Queimando lindamente Tá desveragem comigo Ah, agora foi Vamos lá Vamos lá aqui Eita Arrombado Morro também A gente tem outra ali no cantinho Não dá uma impressão minha Não tinha Assim, ó Tocar assim, ó Ah, cacete Eu odeio tocar esse negócio Tem medo de me queimar Agora foi, ó Aí foi também Vamos fazer a mesma coisa aqui Agora tá com fogo aqui, né Foi Vamos salvar aquela vadia agora Morre Vamos lá Acho que não tem mais ninguém aqui dentro Ó, um Um vago carbonizado ali Tem uma graninha aqui, ó Bá Pegamos essa grana aqui Não tem mais nada pra cá Não tem mais nada A gente não pode deixar ela morrer, né Tô ligado Mais um vago queimado aqui Aqui o extintor Vamos lá Olha, dá uma lagada aqui Essas fumaças do caralho Vamos lá Tá aqui na frente Olha, dá uma lagada aqui Quase aí Lá Vá Lá Lá Pronto Oh, meu Deus Eu tô muito assustada Meu Deus, o que foi isso? Hey, o building tá começando a colapar Temos que sair daqui Vamos lá Obrigado O que está acontecendo? Não, não. Certo, help! Coloque! 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 Oh meu Deus! O Hulk vai ir! Cadê essa mulher, velho? Ah, veio por aqui! Veio para o caminho mais difícil! Sai da frente então, barulho! Esse fogo não quer apagar, né? Agora tu me segue, né? Então vamos! Chegamos! Vai, sai agora! Vem, vem, vem! Sai junto! Ei, cara! Eu te dou a minha vida! Ei, cara! Eu te dou a minha vida! Eu estava quase morta lá, para certeza! Ei, você parece muito chata, garota! Você quer que eu te levante? Sim! Por favor! Ei! Ha, ha! Quer tomar um cafezinho com ela, né? Malandrão! Não! Onde você vive? Justo na rua da Grove! Sem fita! O que você está fazendo em Vargas? Eu gosto de viver perigoso! Você é o CJ, certo? Sim! Como você conhece? Todo mundo em da Grove sabe você e seu irmão! Eu pensei que você ia fugir! Eu nunca fui fugir! Eu nunca fui fugir, ok? Eu só precisava... Eu só fui fugir! Olha, eu já conheci o CJ! Vamos largar então essa cadeira aqui! Ei, qual é o seu nome? Denise! Denise Robinson! Dê-me uma chamada alguma vez! Nós devemos sair ou algo! Sim! Eu gostei disso! Tudo bem! Eu vou te encontrar mais tarde, CJ! Vamos entrar aqui dentro! Negócio! Eu quero é... Fazer a missão extra que tem com uma outra namorada do CJ Que mora lá em Las Venturas! Agora me fugiu o nome dela! Acho que é... Bárbara? Alguma coisa assim! Legal! Arruma um carro e tem esses barbeiros aqui atrás de mim pra me atrapalhar! E fudeu todo o meu carro de novo! Tô de boa! O que eu tô falando, velho? Eu fudei meu carro de novo! Caralho! Vai se fudeu! Acho que tem mais de novo. Descobrindo a merda. Gáranger eles estão paradas do tempo que envíam! Sei Ill國家 que varro aqui! Graças a alguém da garagem! A minha garagem! Descobrindo a mirada. Carro que eu tenho na garagem lá agora, deixa eu ver... Não! O que ? Adivinhos! Incolo o celular tocando... O que? Nós temos um problema... A primeira MacaO PUCAS diz um cão... Ele fala o chão para o Krova, irmão! O que? Quemlane? Ele está comprando coisas no Glen Park. Ele sabe que o hood está falando e ele está escondendo agora com o seu novo bala de amigos. Caramba, cara. Como vamos chegar a ele? É hora de você anunciar sua volta, CJ. Você se engana, Glen Park, e aquele turco p********* vai perder nervos e fazer um brinco para ele. Ok, eu vou vim pegar você. Não sei. Essa é a sua equipe, CJ. Você precisa de um golpe. Vem para a AmriNation e faça o Heaton. Deixa eu mudar aqui os veículos rapidão. Deixa eu tirar esse Sultana aqui. Apesar dele ser um carro muito bom, né? Quatro portas e rápido. Ele não vence do Infernos no quesito velocidade, então... Deixa eu guardar aqui o Inferno. Vai aí. Se f***. Fica na frente da garagem, hein? Seu cuzão. Agora a gente tem que passar na AmriNation para comprar uma arma quente. segundo suíte, porque essa missão aqui não vai ser fácil. Então vamos na AmriNation que tem lá para cima. Não sei se eu já tenho acesso a ela. Vamos ver qual que eu tenho acesso agora aqui pelo Minimato. Em qual AmriNation... Essa daqui... Não, essa aqui é aquela coisa do velho louco. AmriNation... Pô, mas em qual AmriNation eu queria que eu fosse? Ai, que negócio bugado, velho. Vamos lá no suíte mesmo. A gente tem uma AK. E é mais uma boa. Minha voz não tá ajudando no vídeo, pessoal. Tá louco? Tô com uma voz de... De traveco, né? Apesar de eu ser homem, eu estou com uma voz de um homem mais velho. Se você quiser... Vamos seguir reto aqui. Banda lá para vir para cá, é para ele para cima. Ah, é, tá certo. Eu tinha que ir no Szinho, que é o do suíte. E ele tá bem em cima da AmriNation. Acho que quando a gente chegar lá a gente vai liberar então a AmriNation a gente vai poder entrar e comprar coisa nela. Vamos lá. A AmriNation A AmriNation A AmriNation Banda lá para vir para lá. A AmriNation A AmriNation A AmriNation Tá bom, vamos ver então o que a gente pode comprar Aqui né, porque o dinheiro é muito pouco Pô, não tem, não tem uma grande ainda liberada, vamos comprar um coletinho aqui, que eu tô com pouca vida O que mais pode comprar também, escopeta, ah não tem a Combat ainda Isso aqui é granada né, comprar uma granadinha então pra tocar no meio da... Oh, eu dei 5 ainda por 300, isso tá valendo O que mais pode comprar? Ah, não é nada, sim, está de boa já Dá pra fazer um estrago bem legal lá Lá naquele parque lá, no Gleam Parque Não fica tão longe também Acho que já tem chegado uns 12 minutos de vídeo, 13 no máximo Então vou fazer só essa missão aqui por ultimo Então vou fazer só essa missão aqui por ultimo Mas tem que dominar esse território aqui dos balas Tá, agora tem que achar mesmo os dos balas aqui no meio e meter bala em todos Tá, agora tem que achar mesmo os dos balas aqui no meio e meter bala em todos Tá, agora tem que achar mesmo os dos balas aqui no meio e meter bala em todos Ah, tem cara aqui atrás de mim também, ó Policial ainda, dando tiro Eita, velho Pera aí Eu tô agachadinho aqui que é melhor né Tão tudo de taco então vou usar essas as minhas aqui Vou deixar pra usar minha AK quando tiver os caras armados, né? Ali tem vida no meio, tô ligado que aparece, então eu vou pegar já. Agora tem cara atrás e na frente. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Esses não precisa ser muito bugados, velho. Eles fogem do cara. Dá-me não pôr! eu queria deixar o carro do jeito estratégico mas eu tava com pouca vida o carro pegar essa automática aqui essas tec 9 e vão meter tira pronto ó viu conseguimos a área já ae Tchau, tchau. Vamos matar então o dedo duro aqui. Tiro bem bonito na cabeça. Eita, quanta grana. Vocês estão aqui, hein, velho? Ah, vou se foder, vou morrer, velho. Olha, ali em cima a gente tem um do território dos vagos. Lá na frente outro dos balas. Então acho que é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, então, não esqueçam de deixar aquele joinha. Aproveitar o vídeo também. E se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal, tá, pessoal? Porque é muito bom ver que tem bastante inscritos aí que gostam da série. Muito obrigado a todos. Até mais. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau. E aí Obrigado.